Bom Ramos gente, acabou o jogo, isso foi Gears of War 4, obrigado por assistir gente, aquele abraço, até a próxima hein, até a Gears 5, falou! Ah não, tem mais Ei, o que eu perdi? Caralho, olha o feioso, tem chifre velho Aqui você ainda tá de chapéu? Haha, ótimo, ótimo Ei feioso, você espera aqui, ok? Caralho E aí desertores, as muralhas da CGO estão dando saudades de casa? Uau, esse papo de desertor de novo Sabe que não precisamos de você, a Reyna deu essa missão pra mim e pro Del, não pra você Desculpe espertalhão, aonde ela vai, eu vou Eu não preciso de babá tio Então me chame de acompanhante Que tal eu chamar você de ressaca? Ah, você é muito abusado garoto, não acha? Tio, tá na cara que você bebeu É, realmente Na verdade, ainda tô meio bêbado Como um verdadeiro anão É, ele só abrir a porta pra gente, ainda bem né? Acampamentos da CGO são feitos de dentro pra fora O que significa que o forjador deve estar no centro da cidade É só pegar e sair Podem contar com vários dibis de guarda por lá Faz seis meses que eles não são invadidos por forasteiros Teremos o elemento surpresa Não pode surpreender o robô, espertalhão Já controlamos os dibis no passado Vamos controlar os robôs pra não fazer a gente matar humanos Tem que colocar pra gente matar robô Porque esse matar humano tá errado Só os locos Ok, tudo bem Ok, lá estão os alojamentos da construção Ah, o jogo tá bonito pra caralho, velho Bem, nossa única rota é pra baixo Vamos Duas semanas atrás não havia nada aqui E agora estão construindo o anel externo? Negociar armas Ou agora não estão mais preocupados com ataques Isso deve agilizar as coisas Tchau O robô burro da porra, hein, velho Caraca Dizem que o nome dele é Watcher, né, velho Sabe que quanto mais perto do centro Mais dibis estarão na nossa copa Hã? O jogo me ensinou errado como salta a função de cobertura, velho B? Tá louco, velho B bate o jogo É Áquila por cima, velho Várias condecorações Talvez fosse bom eu discutir com a Jean Sobre essa tal guerra que ela quer iniciar Ou fazemos diferente Evitamos ser capturados Espera Espera A Esgrace tem uma proteção Mantém o personagem para frente Pressione B para soltar por cima dela Não, velho É Água Tá muito louco, velho Tá falando B Que jogo Sincronizado, vamos lá Ah, não falei tanto Caraca Sorte nossa Quero um Builder e não um Watcher Oscar, a gente vai bater Acho que sei que vou escapar dos Watchers Zen, você está cometendo um crime jogando FPS no controle Então, sabe o que é dizer FPS, né First Person Shooter Eu estou em primeira pessoa? Não Então Refutado O que é isso aqui? Ahn... Colecionável Foda-se Panfleto sobre a proteção dos Shepherds Um futuro mais seguro para todos Shepherds protege os cidadãos das situações de risco Saiba mais sobre a atuação deles em sua região Ok Fique em modição Ah merda Shepherds estão escoltados para fora do perímetro Vamos atirar em robô Eu cuido disso Cidadãos, vocês não têm autorização Não sou um cidadão É sério? O que? Ser cidadão implica em obedecer uma autoridade centralizadora de poder Eu me identifico com o sistema narco coletivo Iiii, olha lá Seu ato de moralismo Veja só Olha lá Temos um Uncap Tá bem? Então o jeito é fazer o foro com o narco Eu acho que não Eu acho que não E aquele robôzão ali Por que não chama ele pra brigar Ih, o pior é que ele tem uma arma Quer dizer, parece uma arma Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Ótimo Agora ele sabe que estamos aqui, espertalhão E agora? Agora, mudança de plano Vamos abrir caminho até o forjador Dá licença Ainda bem que ele roubou e não quer sair no soco Proteja-se próximo de um inimigo, então mantenha a X para puxá-lo Tô tentando O jogo não quer, deixa eu me esconder O jogo não deixa eu me esconder, velho Wtf, cara Eu sei que é curto Tô apertando o botão, velho Não tá deixando fazer nada Nem aqui, ó Tô apertando Ah, segurando What? Tá quebrado, velho É como se eu estivesse preso no tutorial Que porra é essa? Apertando B não faz nada Nossa Não é pra atirar, é pra puxar ele, velho Ae, velho Caraca, como que aconteceu? Grande merda fazer isso Precisa esse inimigo e mantém a Y para executá-lo Acho que não é Y, mas tudo bem Ah não, é sim Nesse caso é É, agora ta normal É, agora ta normal Caraca, que bugado, velho Caraca, que bugado, velho Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Ah, essa aqui é arco de torque velho Arco de Torque é aquela que atira e explode É em Forker de Shogun na verdade Mas só de ter mais munição que a minha já vale na real Porque eu não estou ganhando bala, né velho Não posso deixar elas irem pro lixo Opa Opa Master Destroyers Master Destroyers Prova isso Opa 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 Cuidado Mais inimigos chegando Então Como é enfrentar esses robôs Sempre em falta dos velhos cabidos Tio Não enche o saco Tio, tio, não enche o saco Frase do Natal Tio do ano Amigência de venda finalmente Vem para o meu marido Opa, com licença E até agora Até agora não tocou um alarme Da gente estar aqui, né Tudo isso roubou Não tem um alarme Ah, não fui eu Tem certeza de que vocês dois Não são espiões da CGO? Tiro, sério, acha que a CGO Inventou as tempestades de vento? E você acha que não? Bem, mesmo se vocês forem espiões Pelo menos já sabes E põe ao lance de vocês furasteiros A maioria do pessoal da Reyna Nem conseguia atirar em linha reta Ah, você não vai querer que o tio Tim Me ensinou a lutar E tem sorte de eu ainda falar com ele É, sempre te dei todo o meu apoio É seu ponto de vista Meio deturpado, mas é um ponto De vista É Assim, a famosa frase Eu valorizo a sua opinião de merda Embora seja errada Cadê? Opa Voadora Voadora de supressão Voadora de supressão Voadora de supressão Oi Air cover Tanca essa aí, malandra Atenção, lá vem outro carro Ai, caiu Me ajuda Caraca, eu tomei uma granada Nem foi nossa Espera, foi nossa Só que eu tirei você, não? Tudo certo Ué, tem outro Para essa aí, malandra Descei Olá, tudo bem? O que? Espera, deixa eu explodir Mais rápido que atirar neles Munição tá cheia Parece aí, mano Ah, 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 ah Por onde? Esquerda, direita Opa Ei, neto, boa noite Tranquilo Caraca, cara, cara Caraca, ele meteu uma bica no robôzinho, mano Cidadãos criminosos Cidadãos criminosos Cidadãos criminosos Apareça magicamente Não, precisamos achar outro carro Eu não entendo Todos os ataques foram interrompidos por ordem da minha mãe Isso é que é segurança Você não tá se divertindo? Legal, vamos dar uma olhada e ver se tem uma maneira de entrar O GPS diz que tem uma porta aqui, ó Pelo anexo da maternidade Anexo da maternidade Só tem robô O que? O que foi? Todas essas coisas de bebê Ah, você tem algum problema com bebês? Não, só não gosto quando fazem parecer que sou obrigada a ter um Nós construímos por eles Ok Pô, que merda de máquina, hein? Tem nada, velho Pô, velho Queria pedir só um snack aqui, ó Cara, não tem nada na máquina, velho O bom é que minha mãe me criou longe de tudo isso Tá, mas a gente precisa realmente repopular o planeta Ah, é? Onde eu assino? Eca Então, meu cara Acho que você não... Talvez, assim, não tenha um formulário para o seu perfil, velho Mas aqui, eu lindo, maravilhoso Aí é outra história, né, velho O que mais temos aqui? Nosso futuro é o futuro deles A presidenta Não é a presidenta que falava no Brasil? A nossa presidenta Lá estão os alojamentos da construção Se estão seguindo as normas e eles sempre seguem Certo O forjador está lá dentro E essa passagem para manutenção É a nossa entrada O cara cortou a fala no meio e foda-se, né? Então, o que estamos esperando? Vamos até a porta de acesso Cortou a fala no meio e foda-se, velho Panfleto de genética embrionária da CGO Por que escolher a genoterapia? Porque seu filho é importante demais para depender da sorte Nossa qualificada equipe de reprogenitistas Pode ajudar você a montar um bebê que sempre quis Mano, isso... É uma parada que eu acho bizarra Acho foda Não me entendo errado Mas acho bizarro Se chegar para o cara e falar assim Eu quero meu filho assim, assim assado E dá para fazer E pior que existe Foi aqui que a gente veio, não foi? Ah, não Todo dia é isso, bicho Mas a movimentação está bem fluida nesse Gears, eu achei legal Comparado com o primeiro que é bem travadão, velho Ok 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 E aí 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 Os caras aceitam bastante tiro mesmo no poder velho Isso é sinistro Força não letal, uma arma de choque Que está literalmente explodindo robôs Não é letal não Olá, tudo bem? Sim, eu cometi erros O literal do tiro Caraca, eu errei Eu errei os dois tiros Ajuns e Oscar Obrigado Oscar Você é um amigo Ainda bem que colocaram essa mecânica Da máquina para poder te reanimar Acho que é do 2 ou do 3 isso Se um dia lançar no PC o 2 ou 3 Eu jogo pra gente pegar a história inteira linear Mas vocês que tem Xbox aí Recomendo jogar na ordem Para vocês entenderem melhor as coisas Eu lembro vagamente o que aconteceu Não vou falar aqui para não dar spoiler Para quem não viu Já que eu não joguei no canal Mas o jogo meio que deu um resumão aqui no começo Para a galera poder jogar o quadro sem precisar jogar todos os outros Para a galera poder jogar o quadro sem precisar jogar todos os outros Fudeu, eu morri Veio todos os bichos explosivos em mim Me ajuda ai Kate Aguenta firme Não posso jogar com a Kate Muito mais legal Eu me ajuda a levantar Ah, muito obrigado Outra vez A gente vai tirar em mim! O outro chefe pode destruir! Jaro, jaro, jaro Este é o ultimo! Bom trabalho crianças! Agora vamos roubar o maldito Forjador Maldito Forjador Caragota que vocês realmente tem muito tempo livre bicho É aqui? Ah, olha isso! A CGO desativou nossos códigos de acesso Deve ser porque somos inimigos do estado O quê? Qual é? A CGO não te ensinou a hackear uma simples trava de acesso? Saiu daí! Dá licença! Eita! Olha isso, é tecnologia de ponta da CGO, não há... Ah, ok Vocês dois, peguem aquele... O Forjador! Nós vigiamos a porta! Eu vou com eles! Não, não vai! É mais seguro aqui! A porta tá fechando, capaz de... GATE! A merda! Vamos agilizar esse roubo de uma vez! O Forjador deve estar em um desses depósitos Ei Reverso, boa noite, tranquilo Bom, mas agora pelo menos eu tenho certeza que eu não estou jogando Judgment Então é bem legal estar em um Gear Snow Sabendo que tem mais um novo ainda, que é o 5 que eu não joguei também É bem bacana, né? Os alojamentos são grandes assim? Então, desse tamanho, desse formato e nessa disposição Certo, a gente desce para os depósitos CATE, vem comigo Pode deixar CATE, você vai embaixo vocês dois Ué, como é que eu chego lá, bicho? Apoia ela, mirem... Entrolou, velho Já embarcamos, manda a gente para baixo! Ae! Ah, algum problema? Não, não... Ah, só estou me acostumado com os controles Cara, é só puxar uma alavanca, velho É só puxar uma alavanca, é difícil? Caralho, eu não sei como puxar uma alavanca, velho O que acontece aí em cima? Estamos perdendo energia? Ah, deixa comigo! Você fala para não dar spoiler e depois fala que o tiozão vai morrer Oxe, mas a coisa mais óbvia para mim no momento é que ele vai morrer Eu nunca joguei, velho Eu estou dando suposições Uma coisa é você ver aqui na minha live Tendo jogado o jogo e fala isso E eu estou jogando o jogo e estou falando que ele vai morrer Porque ele ficou para trás Se você não entende a diferença, amigo Se você não entende a diferença, não tem muito que eu posso fazer por você, velho Infelizmente Ele tirou do ar Cortei a energia para entrar de novo Consegue controlar esse elevador ou não? Claro! Mais ou menos É, eu vou sentar que esse cara está foda Subindo a 2km por hora Pronto! Deu tudo certo! Vamos buscar o forjador Kate, aí, me lembra de deixar os controles com você da próxima vez, tá bom? Eu ouvi isso! Era para ter ouvido mesmo, não sabe puxar uma alavanca, velho Era mais inútil Atenção, aquele é o forjador Tá na mão Quer dizer Aí, me ajuda a carregar essa coisa Ela cagou para me ajudar, né? Vamos ajudar? Obrigado, hein Certo, vamos nessa Devagarinho e com calma Foi isso que ela disse Tá no carrinho Del, coloca essa coisa para funcionar É isso aí Tu nunca para levar essa coisa de volta para o caso E restaurar energia Pressione o forjador e pressione o X para construir armas Eeeeeee Ah, lá As ideias Caramba Oh, 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 oh Del! Estão travando o elevador Merda! Algum sistema de segurança foi ativado Mas que porra! Fui tirado do sistema de novo! Então invade o sistema e volta Crackers chegando Bora! Aqui acho que é a única entrada deles Aqui acho que é a única entrada deles Mais eles Tá tudo safe Tá safe Ah, não deixam eles chegarem muito perto Entrando de volta no sistema Que isso? Tô vindo atrás Tem que colher os dois lados é foda, né? Ah Ah Pega as fotos na porta também Ah Ah É isso aí Vou trazer vocês pra cima Pega Entendeu? Entendo brincadeira assim, cadê? Totalmente velho Só tô explicando a situação pra você Peguei Peguei Ah Merda Só pode ser brincadeira Deu De novo, bicho Isso não é fácil, cara Esse cara é muito Esse cara é muito inútil, velho Nossa, cara Ele é muito inútil, velho Vou já tô recarregando Chefe, pode se aproximando Chefe, pode se aproximar Aetua, fica de nele Vá por cima a sua espada de nele Del! Veja as portas de segurança Não tem trágico, vizinho Não tem acesso Poxa, escondiu lá dentro a granada de choque velho, what the fuck Nossa, perto lá dentro eu to vendo o choquinho Opa, 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 opa Agora vem dos dois lados, aí fodeu Entrando de volta no sistema, espera, é que eu consegui Pega 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 Tome Tome Lá vem De novo esse cara Aparece trinho aí Vai matar a gente aqui embaixo Ué, eu to com energia infinita velho Caralho, aaa que vai subindo ali ó Entendeu Ah, olha o que eu achei Peraí, Léo, você passou do nosso fogo Sim, eu sei, a porra ficou séria aqui Poderiam me ajudar? Quem? Temos que ajudá-lo Não, tá olhando É, de preferência Não sai no soco com o robô, meu caro Del Alvo Gol Velho Tô com um delito de caí Qué Ó Vem Top Cala a boca a bora Por favor, faz uma coisa certa Ah, caramba, dá uma dentro pra gente Como é que a gente pegou isso pra levantar não? Tem que esperar fechar ele Pra onde? Aí a gente vai deixar cair no elevador, cai lá embaixo, quebra e acabou o game Aí, lembra do que eu disse a Reyna sobre o roubo do Forjador já tá vendo? Refrasca a minha memória Entra e saí, serviço síntese, foi o que você disse É, já entramos e saímos, agora é simples, vamos voltar pro Oscar Que vai tá muito, muito Muito comigo Forja Que porra é essa, mano? Primeira ministra, você está magnética? Que porra é essa? Estes são novos, estão armados Estão E o interessante é que ao contrário de vocês dois Eles seguem ordens de verdade O que é isso? Vai repetir o que aconteceu no acampamento 2? Uma operação de grande sucesso Agora é o nosso acampamento mais obediente Olha, nosso vilarejo não tem energia semanas Precisamos desse Forjador Não tô nem aí pra esse maldito Forjador Você andou sequestrando o meu pessoal O que? Não se esqueça, eu sei pra o que você foi reinado Caralho Caralho Crianças, olhem pros dois lados antes de atravessar a rua Muito importante Ou trilho Ah, isso é estranhamente conveniente Desculpa ter te deixado aqui Tudo bem No fim era mais seguro lá dentro Trade me, obrigado pelo follow Seu bem-vindo Vamos mesmo entrar nessa coisa? Nós vamos Mas se quiser pode ficar Do nada a mim é o Foros Óbvio que nesse é um passeio de trem tranquilo Aonde? Chegou o Bastion Peraí que eu preciso de munição, meu amigo Pô, só aí de munição? O cara não tá madando, velho Sei lá se ela tá madando Cuidado, cuidado, mas o que? Depois Então esse é o novo super soldado de Din, é? Que não me impressiona Acho que eles não estão nem aí, Oscar Aí, dando os conversos Mais tiros Ele tá liberando mais tímis Cadê? 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 Cadê a granada? Tinha que fazer alguma coisa nele? Ih, cara, caiu A gente veio da granada Me ajuda, me ajuda, me ajuda Cadê? Quando o tratamento vai avisando A gente vai eliminar mas o pai Acontece A gente vai procurar A gente já não faz A gente vaiieder Em grande ração O que que? Boa Desc Jonas E aquele Alto Ah, então, modo kamikaze, velho, em Forcher Ah, é a bala do... O robôzinho azul Beleza, Oscar, faz silencio aí, velho Aqui do que? Hã? É, então, eu posso ter caído, gente Espera aí Eu só quero arma Overkill? Oxi Isso aqui é outra arma, né? Calma aí, bicho Escopeta Ah, não, não, não Ah, sabia que... não, sabia que é bom Vai, eu vou ficar com a escopeta, vai Vambora, vambora Pois é, modo kamikaze, velho Pézão Hora de dar o fora daqui Quer saber? Eu me vejo concordando com você cada vez mais Pézão Não da pra abrir Porta bonita, né? Porta bonita Pro mundo que passou por uma guerra, tá bom pra caralho É legal que os bichos vêm nas bolinhas, mano É legal que os bichos vêm nas bolinhas, mano Brum, brum Ah, não dá pra bloquear esse lugar nenhum? Não dá Pedei Só em jogo pra no meio da guerra um soldado parar pra ver uma porta Pô, cara, é uma bela porta Ai tu já pode destruir! É o Ravis! Cara, essas coisas não desistem! O overkill da hit kill Puta porra Ele é muito sinistro Calma lá, calma lá, calma lá Atenção Atenção Não pegou? Nossa! Pô, achei que ia ter um tiro de dor Eeeeeeeita! Isso é legal Isso é legal Eu adoro as finalizações do Gear Veio O Rubem O Rubem Se ferrou, parceiro Pera, calma aí, calma aí, calma aí, pegadinha Mais um robô destruído Um robô destruído E aí Mas os caras estavam tão bonitos para a gente chegar aqui Cara, essas coisas não desistem Um reforço, tudo se vai tudo Vai ser robôzinho o jogo inteiro? Eu não sei, tomara que não Nossa velho, não tenho visão de ninguém recentemente aqui, olha o do Heavy, opa, você também, calma aí, alguém pare aquele Heavy, calma lá, ganado de choque, não funciona muito bem dele Tá, o Grandão foi pro saco Vamos fazer o reto time Estamos por aqui Beleza Boa não Não posso deixar elas irem por isso Tem mais bala aí Aí vem uma nave Parou de jogar o D20 mano Se eu ficar na frente da minha arma não vai ser um acidente né Arma do Heavy, eu to com a arma do Heavy, é o Overkill, to usando ela Essa que eu to atirando, metralhadora Regrada iniciada Resplorando Reverendo Me ajuda Olá, tudo bem? Reloading Hummm, um cara lá longe Mas eu to usando o metagrador do Heavy, é esse aqui, overkill A minigun aparece pra pegar Nossa, a mira dessa aqui é difícil, olha o tanto que espalha o tiro dela Essa distância Que ideia, acabamos com eles Esse ataque foi uma má ideia Parece que iniciamos uma guerra Você ouviu o que o Jim falou Qualquer que seja a motivação, não tem nada a ver com ataques Precisamos voltar e falar com a Rainer Fly, porque você tem um assunto que minha mãe adora Não dá pra pegar a minigama Enforter Esse aqui é o braço do bicho, do Heavy, não dá pra pegar nada O que dá pra pegar aparece ali embaixo Que eu matei um Heavy justamente aqui que explodiu Ah, caiu um aqui, oh, try shot O que eu achei? Ah, garotinho Então aqueles outros não eram Heavy Vamos levar Ele me seguiu até em casa Posso ficar com ele? Ah, eu vou ter que largar pra abrir a porta? Brincadeira né, velho Tá bom Tenho cuidado Apenas a atacar Um do bicho Canteil O que é que ele é um proibido? Apenas a武器 Tch! Falou que só tem 16 balas agora disso aqui, mas é bem forte Calma ai, vou morrer, vou morrer Oxi, derrubou meu menino Nem atirei Explodiu minha arma Não me sinto muito Calma ai, eu estou muito forte Calma ai, eu estou muito forte Tudo certo Na verdade o overkill é a 12 Calma ai, eu estou fodido Inscreva-se Holdem pra GG Calma ai meu menino Mocê Não tem brilho Em silêncio alone trade for Foi pulida Cica O � wasting E agora? E agora? Para onde? E agora? O que está acontecendo ali? O que? Tá meio atrasado aí, Gogo. Já peguei ela, já escuturei todas as balas que eu tinha. O que? O que? Eu quero que eu falo, franco-atiradores! O que você vai me der a cana? O que? O que? O que? O que? Opa! Confessou aí, amigão! Opa! 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 E agora? Olhem a saída! Está logo adiante! É! Espero que nenhum robô do Jin tenha encontrado chance! Não se preocupe com o feioso! Ele sabe se cuidar! Parabéns! Vocês conseguindo levar o forjador para longe do acampamento? O velho caindo sozinho! E agora? Agora vai continuar trazendo, bicho! Tem que sair dele! Bom, agora a gente usa o guindaste para tirar a gente daqui! Beleza? Fácil, é? Não há controles! Só um dibe consegue operar essa coisa! Bom, deve ter alguma maneira de baixá-lo! Dá um tiro! Puzzle! 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 Puzzle em jogo de tiro! Como baixar? Tiro! Paz! P Americanismo.. Paz! A dor desse robô machuca o distância hein?! Paz! 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 mais frango atiradores corre 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 pegou na parede alí, pum! deu errado Deu certo de maneira errada Hummm... Hummm... Guarante! Pera sua arma, querido? Agora sim me dá! Agora sim me dá! Pera, 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 pera! Franco, atirador! A satisfação de usar a minigun é maravilhosa Eu podia ter feito isso? Sim, eu sei, você é maravilhoso Talvez eu seja maravilhoso Olha lá o feioso Não é do tipo que desiste Isso você tem razão Oscar, vamos, temos que... Foi mal, chefe Eu dirijo Beleza, você dirija Olha, vou precisar de cobertura Você atira bem melhor que eu Sério? Não, só quis te fazer se sentir melhor É bem tiozão É bem tiozão É bem tiozão É, a minigun quando esquenta é só um tiro É, capítulo 4 que já é como assim Tô jogando tipo nem duas horas Que bom que estão bem Eu já tava indo até o caminho 5 sozinha A gente... Teve uns probleminhas O que aconteceu? Versão curta da história? A CGO tá chegando Quanto tempo nós temos? Nenhum Eu cuido da recepção Primeira ministra? Reina Estou aqui pelo meu pessoal Fique fora disso Tá fora da sua jurisdição, primeira ministra Então o negócio é o seguinte Qualquer um que se opor à justiça da CGO Terá de nos enfrentar Como no acampamento 2? A escolha é sua Todo mundo falando desse acampamento 2 E ninguém perguntou do acampamento 1 Ela decapitou um robô Ela decapitou um robô Ok, não é mesmo? Precisamos proteger o salão com o forjador Vamos Vamos Você, certifique-se de que temos gel para queimaduras na enfermaria Opa, quem que se queimou aí? Desculpe senhora, mas gel para queimaduras não adianta Os tibis tem mais do que ríferos de choque Espera aí Jim, está usando força letal? Ah, merda Leve todos para o salão de reuniões Agora! Será que você pode abrir o portão? Obrigado, viu? William, evacue a escola Nenhuma criança pode ficar para trás Dá uma arma para a criança Protejam a estação Belo tiro, guri Reina, os canhões do muro estão prontos Carmine, volta lá para cima Sempre tem um Carmine Toda geração de Carmine do Gears Ali está aqui para morrer Já espera o Carmine morrer Como está a nossa munição? Tudo que temos está aqui Tomara que seja o suficiente Entra aí Tem Carmine vivo? Por enquanto Todo Carmine morre Põe, velho A CGO está quase chegando Posicionando o forjador É tipo um meme de Gears Vai, reforça a porta Cortou a fala Foda-se Estão todos aqui Menos Mackenzie e Eli Tudo bem Estão negociando com o vilarejo sul Vamos fechar A CGO está mesmo Quase que o moleque morre prensado no cofre Menos o Carmine Põe a cabeça de fora de novo pra você ver o que acontece Ali é lá, mexeu no meu cabelo É sério que tinha 50 pessoas nesse lugar e vai 4 defender? Tá bom, suma daquele forjador e construa algumas defesas